Olá a todos e bem vindos a mais um tutorial. Desta vez eu finalmente trouxe o vídeo que vocês mais me pediram que é a minha rotina de pele. Então eu vou começar por este produto que é o desmaquilhante da Sephora e aconselho que misturem sempre que é para misturar a água e o desmaquilhante. Eu gosto muito deste produto porque não me agrede os olhos. O truque é colocar o algodão nos olhos e deixar pelo menos 5 ou 10 segundos. E depois, de seguida, retiro o algodão e vejo que a maquilhagem saiu praticamente toda. Vamos agora passar para o segundo produto da marca Clarins e é de uma marca francesa e vocês podem encontrar nas farmácias. Coloco em todo o meu rosto com uma leve massagem e eu gosto muito deste produto porque também não é agressivo e é um produto muito suave o nosso rosto. E agora eu vou deixar por alguns segundos e enquanto isso vou retirar o meu batom. Agora vou pegar numa toalhita e limpar o meu rosto. Vamos agora passar para o próximo passo com este produto de limpeza da marca Kiehl's, que é um dos meus favoritos. O procedimento é o mesmo. Coloco em todo o meu rosto com uma leve massagem. E agora limpo com uma toalha úmida. E agora, para finalizar a parte de limpeza, vou colocar este gel desmaquilhante para terminar a limpeza do meu rosto. E eu recomendo este produto para pessoas que têm a pele oleosa. E agora vou lavar a minha cara com água normal. E em seguida vou limpar a minha cara com toalha úmida e deixar secar naturalmente. Depois da limpeza, passo para a hidratação. Depois da limpeza, passo para a hidratação. Eu vou começar com este creme, para evitar borbulhas, da marca Avene. E coloco no meu rosto. Esta marca vocês podem encontrar nas farmácias. E espalho bem o creme, fazendo uma massagem. Agora vou passar para o próximo produto que é novamente da marca Kiehl's. É um creme anti-age que impede o envelhecimento da pele. E agora, para finalizar, eu vou passar o hidratante nos meus lábios, que é da marca Carmex. E também a volta das minhas narinas. E voilá! É isso pessoal, espero que tenham gostado do meu vídeo e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto